Mas em você eu vou dar uma lição Eu vou sair da sua vida, vou seguir a minha Você não sabe o que me causou Cansei do seu rostinho, fazer do seu jeitinho Eu tô cansada desse tal de amor Eu vou sair da sua vida, vou seguir a minha Você não sabe o que me causou Cansei do seu rostinho, fazer do seu jeitinho Eu tô cansada desse tal de amor